Olá, parceiro de estradas! Quer ganhar no Mercedão? Participe da promoção Mercedes Club, a única onde o proprietário e o motorista podem ganhar um ateu zero quilômetro e um acelo carregado de prêmios. E mais, além de acumular estrelas que viram benefícios, você ainda junta pontos que viram descontos em peças e serviços. Confira os itens que pontuam e veja essas ofertas. Kit embreagem, apenas três vezes de R$ 1.534. Amortecedor de cabine, apenas três vezes de R$ 241. Faça já o seu cadastro e comece a concorrer! Mercedes Club, tem estrela, tem vantagens de verdade! Vem pro nosso clube!